Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, uma notícia rápida aqui O MMO dos Cavaleiros do Zodíaco, Sunsei Online Vai abrir hoje, dia 25 de setembro, às 10 horas, horário de Brasília Às 10 horas da manhã, tá? De começo vão ter dois servidores, o Mu e o Xion O Mu vai ser dedicado aos jogadores brasileiros e o Xion aos jogadores da América Latina Então pra quem quiser jogar, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo do jogo, beleza? É só você criar uma conta on-game, logar e baixar o jogo Galera, é isso então, se você curtiu o vídeo, deixa um like Se inscreve no canal se você não é inscrito Se quiser me achar no Facebook, é facebook.com.br Compartilha o vídeo pra ajudar E é isso aí, até a próxima, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto